Está quesicada a equipe, Bruno Camarão comenta o jogo. Bruno, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Napoleão. Grande noite a você, a todos que nos acompanham aqui na programação da Rádio Band News FM. É isso, um jogo de testes, especificamente para o Palmeiras, botando o elenco para rodar e para talvez ratificar o bom momento do Scarpa. Fez um grande jogo diante do Fortaleza, vitória contundente no Allianz Parque, fazendo com que o ruim retrospecto no Mundial de Clube ficasse definitivamente para trás, o Palmeiras se reapresentou no Campeonato Brasileiro e faz uma reta final de competição sem qualquer tipo de pressão. O foco é a Copa Sul-Americana e, claro, a grande decisão na Copa do Brasil diante do Grêmio. Curitiba, como você já disse, já pensando em 2021, o Léo Gamalho deve vir por aí. Grande artilheiro do CRB, jogador que interessa a equipe Coxa Branca, a gente já já fala mais sobre isso.